Fala aí galera, tudo bem? Sou o Alex e estou aqui para apresentar para vocês a controladora da Cássio Trackformer XWPD1 e hoje nós vamos ver aqui uma função bem interessante que é a seção de banks, ou seja, os bancos. Vamos dar uma conferida? Bom, vou apresentar para vocês a função bank do Trackformer XWPD1. Bom, aqui acima nós temos acesso aos quatro bancos. Primeiro banco geralmente é bateria. Segundo banco, nesse caso é um synth. Terceiro banco, nesse aqui é um tom. Quarto banco. E essa é a função bank da Trackformer XWPD1. Tchau. 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 Tchau.